Essa é a segunda audiência realizada pela comissão. No dia 24 de agosto, eles se reuniram para ouvir a coordenadora do processo seletivo de bolsas, Maria Aline Rezende de Oliveira. Na ocasião, foram apontadas falhas na lei que regulamenta o sistema municipal de bolsas de estudo. Os vereadores também suspeitam que o processo de seleção é passível de erros, já que os documentos dos interessados são entregues a instituições e a análise de carência é feita por computador, sem apreciação prévia da equipe de assistentes sociais. Agora, o próximo passo será solicitar a lista com os nomes dos beneficiados pelas bolsas. Nós estamos solicitando, junto à Prefeitura Municipal de Itabaté, os contemplados em 2007 e 2008, para que nós possamos checar se os contemplados estavam na relação dos inscritos do mesmo ano para concorrer à bolsa de estudo.